A Alessandrina Fora de Traiano O grande monumento que eu já mostrei Ali aquela coluna que Conta a história em espiral Também tem aqui Mais ruínas Parteirão Alexandrino Só isso aqui foi descoberto No fim do século passado Em 98 mais ou menos Com escavações Que eles estavam fazendo Olha pessoal aqui em Roma É bem difícil andar tranquilamente A gente tenta ir para algum lugar Mas não dá A gente está andando e De repente acho uma coisa Totalmente inesperada Uma coisa incrível como essa Como esse local Com ruínas do Império Romano Olha que maravilha pessoal Como não parar para olhar E claro filmar para vocês É muito legal ver isso É muito bonito Olha só o detalhe ali da coluna Olha aí pessoal Isso aqui é o Rio Tevere Olha só Olha só Essa ilha no meio dele Esse lugar bem legal para passear Fazer caminhada Tem umas barraquinhas aí Vendo umas coisas É um rio muito legal também Por causa da sua história Roma começou Em volta dele Por causa dele Como quase todas as grandes cidades Ela sempre começa em volta do rio É uma necessidade básica Dos homens por água Mas O rio acabou sendo Meio que Esquecido Pela população de Roma Porque Ele ficou Isolado com essas muralhas Que foram construídas em volta Isso para evitar inundações E tudo E essas barraquinhas Essa Essa calçada Que foi construída É uma tentativa De trazer a população De volta Para perto dele Porque esse rio É muito importante Olha lá Ao fundo Nós temos a cúpula Da Basílica de São Pedro Uma visão belíssima É uma visão belíssima E a gente tem uma visão belíssima E a gente tem uma visão belíssima Obrigado.